Fala pessoal, beleza? Aqui que eu tô falando é Fábio Gamer do canal RFTuber E hoje eu tô aqui pra tá jogando com vocês Dragon Ball Z Buda Encaixa em 3 Mas a gente começou o vídeo E eu tô jogando aqui Dragon Ball Z Buda Encaixa em 3 com vocês Deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Lembrando que aqui no canal é vídeo todo dia e qualquer horário Famo aí galera, tem uma propaganda É verdade Não dá pra você perder nenhum vídeo novo Ative o sininho de notificações E compartilhe esse vídeo com aquele amigo teu Que adora Dragon Ball Z Buda Encaixa E rumo a 1k de inscritos Pra eu tá gravando um especial de 1k de inscritos Que é O meu personagem Fábio Contra os personagens dos meus amigos No OTA Então conventa novos inscritos aqui pro canal Pra eu tá gravando esse especial épico pra vocês Beleza Então bora pro vídeo Essa daqui é a versão mobile pessoal que eu tô jogando Que eu achei na Play Store Vejam o vídeo até o final Porque eu vou tá dizendo como baixar esse jogo Olha só mano, tem até os botão aqui do Playstation Triângulo, bola, quadrado, X Que massa O fundo é o Goku voando junto com o Gohan ali ó Tem aqui os modos do jogo Aqui ó E fazer aqui o modo história Que eu esqueci de fazer aqui algumas missões ó Você pode ver que tem esse símbolo aqui de Pânico São as missões que eu não fiz Aqui o modo história vai até a saga do Majin Buu é claro Que aqui é o Dragon Ball Z Buda Encaixa em 3 E não o Dragon Ball Super Buda Encaixa em 3 Imagina Meu Deus do céu Não posso estar enganado Esse daqui pode não ser o Dragon Ball Z Buda Encaixa em 3 Se não for vocês me dizem aí Que aí eu corrijo na No título do vídeo Galera eu já fui aqui nessa primeira e não deu certo Então vamos aqui Na segunda Depois eu pedi pro Jopeu cortar essas partes que tem essas propagandas chatas Mas aqui nessa Gohan, Piccolo, sei lá o que Nossa Galera eu descobri que isso aqui na verdade é um Arif Histórias alternativas Ei loucura Quem viu Subiu Quem viu a série da Marvel Arif Entende Esse aqui é um novo histórico Olá amigo O que a gente tem que fazer Tamo aqui com o Gohan Tá dizendo ali Que temos que matar esse Saibaman Vamos lutar com ele aqui então Eita são dois Seis horas e meia depois Como já percebeu Vocês tem Esse Minigame aí né Do Gohan pega frutinha Mal nostálgico Toma Olha só mano Lleu no fundo Por algum motivo a gente tá aqui com o Mboku Super Saiyajin 3 Eu acho que isso aqui é um mod Alguma coisa do tipo Vamos lá Não! O jogo mal começou, já estou me estressando. Está na minha mira. Ai, acertou! Toma aqui, Blash! Não! Vencemos! Estou gripado aqui, galera. Ganhamos nota B. Até que é bom, vai. Melhor a nota A. Acho que tenho que ir na cidade agora. Vamos ver. Estamos conversando com esse garotinho aí. Ué, não aconteceu nada. Pensava que a gente tinha que ajudar ele em alguma coisa, não sei. Olha o demônio! Vamos continuar lutando com o saiba mansa. Vem de comer! Tem como a gente carregar no máximo aqui. Assim, a gente fica mais forte. Corre! Tem como fazer isso umas três vezes. Nossa! Esse Kamehameha barra mais enco. Tinha muito dano, hein? É muito forte! Cara! Dota A. Tá! Ai! Uhuu! 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 Ah! E faleceu! Mais um aqui Toma Desviou o cara O bichaco Ele fugiu Puta aqui Eu tô brabo Nossa, eu mandei pra longe Não sei nem como eu fiz isso Me deixe carregar o que? Aí, certo Aí, vamos lá Vamos mostrar aquele Kamehameha barra armazém Desse Goku barra Gohan Especial do 3 O e-semo Entendeu? Não Cê entendeu? Não Galera, cês iam gostar do primeiro War If Cê entendeu, véio? Não Porque lá o Goku se encontra com Bardock E eles lutam, mano Mas Rolou um bug lá E eu não tava conseguindo Batalhar lá com Bardock Ó o Curirinho Opa Será que ele vai ajudar a gente? Não sei É, parece que é Pula aqui as falas Que não dá pra entender Nada que estou falando Ó, a gente vai lutar com o deus Yant E o Tenshihan Não vai dar não Vou te deitar na porrada Eita Essa batalha vai ser difícil Vamos lutar contra o Yant Né? Opa Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí hein, vai tomando Filha da p... Errei mano, ah não acertei Acertou Que ótimo Deus fraco Eu caí Olha que legal Agora bora lá e feitar o Tishin Olha ele tá junto com o caos Corre Que viagem é essa véi Ainda não tem o caos liberado Acho que se a gente derrotar o Tishin e o caos... Peguei só uma frutinha mano, sacanagem Vai fazer o que? Nossa... Sai tudo capocado Não Eita Aí amigo, só uma vez que toma piada aí, vai conta aí Sua mãe Piança mano Vencemo Bem louco Bem louco Ô desgraçada, fugir Corre Corre Isso aqui não é com o RGR não mano é O que é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Como? Desgraça! Padeceu! Will tá com mais? Esse anamês... Tá enjoado, mano! Ele fica logo o vilão desse aguari! Eu tô brabo, mano! Bicho, mais contato, mano! Sou Ryuken! Cês viram, mano? Chore que o Goku deu no... Quer dizer, Goku não! O Gohan, né? Não sei! Do Han Barra do Cusco! Você é de 3! Mó referência... Street Fighter! Desgraça! 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 É! É também! Libert Right nur nain超anda! Tint, cara! Tint, cara! Está indo até mesmo agora... Continua! Tinta, cara! Tinta, cara! Faz umpad!* Tinta, cara! Toma! Acelera aí, Jupinho, pelo visto, essa batalha vai demorar muito. Beleza, amigo! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!